Meus amigos que assistem os vídeos do Chico Coéber, muito obrigado. Estou aqui mais uma vez com a nossa amiga Toninha. Tudo bem, Toninha? Tudo bem. Antes de começar a gravar, você já falou pra mim que ontem estava de aniversário, ontem. Sim. Completando quantos anos? 41. 41 anos? 41. Mulher nova. Obrigada. Ganhou bolo ontem? Não, teve não. Não teve festa? Teve não. Ficou em casa com seus filhos? Ficou hoje, está em casa mesmo, menino. Com seus três filhos, três filhos, né? Pequeno, né? É. Três filhos pequenos. Como é que está a chuva aqui? Chuveu bastante ontem. Ontem chuveu bastante ontem. Está tudo molhado. Tudo molhado pra ali, né? Porque molha mesmo. Molha, molha. Tá ali, está molhado. Porque a água vem dali, aí só desce aqui nessa quebrada. A água vem dali de cima e ela não desce direto, ela vem aqui todinha, nessa quebradinha aqui. Por isso que... Aí chega, molha as paredes, molha... É, molha tudo ali, tudo molhado. Exatamente, é isso mesmo. E cadê o seu marido? Trabalhando. Trabalhando de roça? É, trabalho todo dia, todo dia, gente. Trabalhando de roça pra ver se consegue a... É, porque antes de nós ganhar essas cestinhas, tinha umas continhas que a gente comprava no mercado, né? Mercadinha aí. Já que nós estamos tendo essa ajuda dos nossos amigos, aí a gente está vendo se paga essas continhas dos comércios. Paga as contas do comércio. Só se não tivesse aparecido as cestas, as contas estavam maiores, né? Ah, meu Deus. Estava maior. É isso mesmo, é uma grande ajuda, né? Uma cesta básica dessa, ela faz tanta diferença, Tonha, na vida. Faz. Uma diferença enorme, enorme. Quase enorme. Muito obrigado. Só quero agradecer a todos que me ajudaram, a Dona Maria Isabel, o Sr. Francisco e todos os inscritos, né? Que comentam lá no meu vídeo, que eu vejo todos. Fico muito feliz por eles me querem bem e dizer tantas palavras boas pra mim. Palavra bonita, de conforto, né? É, eu agradeço, eu agradeço a todos. Nossa, palavra dessas, o cara vem pra casa. É, a gente até se anima, a gente fica mais confiante, é. Exatamente, é isso mesmo. Só tenho a agradecer a todos. Aquelas palavras que deixam a gente pra cima, né? Isso. Eita, mas é bom, né? Quando a gente chega em casa aí. Tem umas que já me fala até com carinho. Tonha, tenha fé que tudo vai dar certo, Deus tá contigo. Aí a gente fica naquela alegria tão grande. Uma alegria enorme, né? De saber que as pessoas que a gente nem conhece gostam da gente. Passa a gostar da gente, né? Isso. Passa a gostar da gente. Isso é uma maravilha, né? De saber que nesse mundo tem gente um coração enorme, né? Pois é. E virar pra cá, ter o... Minha panela no fogo. Feijão no fogo. Aí esse bujão, esse fogão, você nunca ligou ele? Não, nunca liguei, não. Nunca liguei, porque mesmo eu nunca arrumei o bujão, aí nunca deu certo. Ah, mas aí se você, tipo assim, o que você acha que tá faltando só é o bujão, né? Só o bujão, porque eu acho que só o que não presta dele é o forno. A Minha me falou, né? Que eu perguntei pra ela que tinha dado. Só o forno que não presta. Mas ela disse que as boquinhas dele tá tudo... As bocas dele tão tudo prestando, né? E aí você cozinha, você acabou de tirar aquela panela lá em cima... Isso, aí botei a outra. Do fogareiro, né? E botei a outra. E aí, o carvãozinho ali, né? Isso. Exatamente. Pois eu achei que o fogão não tava prestando. Então você disse que o fogão tá prestando uma... Só não tá prestando é o forno que pode assar um frango, um bolo... É, ela disse... É, ela falou que só o forno que não presta. Só o forno que não presta, né? Isso. Exatamente. Pois eu passei aqui até pra conversar um pouco com você... E entregar o seu presente que o nosso amigo Francisco mandou... Ah, sim, tá esperando. Nosso amigo Francisco mandou pra você... Obrigada. Um presente de uma bíblia, né? É. Muito abençoado. Exatamente. Isso é um presente. Ah, espero que você leia... Ai, Maria, mas é tão bom. Você sente a pessoa... Ai, Maria... Você sabe ler, não sabe? Sei. Que bom. Um pouquinho mais sei. Eu não estudei muito na mais sei. Eu bastante, assim, pra mim. Porque logo... Eu fui criada, bem dizer, pelos outros no mundo, né? Foi, né? É, que eu saí de pé da mãe. Eu tinha mais ou menos uns oito, nove anos. Uhum. Aí fui pra casa de família. Aí fui pra casa de família. Apanhei, feito gacho. Mas, graças a Deus, hoje eu tenho um, assim, sem me comportar com uma... Uma senhora, uma senhora, uma senhora dona de casa, né? É, realmente. Foi bom e foi ruim, né? Mas eu aprendi outras coisas. Porque a sua mãe foi... Ele deu pras pessoas... Não, porque na época a mãe... Meu pai falou, a mãe... A mãe deixou a mãe com três meninos. Uhum. Aí, quer baica, o resto de comida que vem aqui, pra dar pro teu menino? Quero. Aí a mãe juntava aquele resto com aquele resto de farinha. Aí era nosso almoço, até chegar lá em casa. Aquele resto de comida que vinha da roça, né? Isso, é, dos trabalhadores. Aí, perguntava pra sua mãe se a mãe queria e... Aí apareceu uns pessoal... Baica, não quer me dar ela, não. Aí eu dou roupa, calçado, comida. Aí eu me inimei, canso com resta, né? Aí eu fui. Que tinha comida, né? Você já ficou alegre, né? É, eu amo dia de roupa de resquanto. Exatamente. Aí eu fiquei alegre. Aí eu fui. Quando eu voltei pro lado da mãe, já tava dentro de uns 14 anos. Quando você voltou pra casa da sua mãe, né? Aí eu não voltei mais, não. Porque apanhei muito, viu? Aí eu não fui mais, não. Aí depois eu já... Já bem entendi, daí saí mesmo por conta. Saiu por conta de casa? Trabalhando mesmo. Trabalhar nas casas de família? Isso. Você já era de maior ou ainda era de menor ainda? Não, eu era de menor ainda. A primeira vez que eu fui pra Brasília, eu tinha 17 anos. É. Trabalhei três anos em Brasília. Casa de família. Ganhando cinquenta reais. Por mês. Mas naquele tempo era muito dinheiro, né? Era, muito dinheiro. Era em 97, por aí assim. Aí você toda alegre, ganhava cinquenta reais. Diga, eita, agora eu vou pra casa construir uma casa. É, mas não dava não. Vamos embora. Porque eu ajudava muito a mãe também. Ah, você ajudava sua mãe de lá, né? Quando precisava eu dar também. Foi assim. Aí fui pra Fortaleza, eu acabei quase quatro anos lá. Aí também sempre mandava também, porque eu já tinha o meu menino mais velho, o Mikael. Aí, por diante. Até agora, depois que eu arrumei o marido e esses filhos mais pequenos que eu tenho. É, né? Porque você tá mais de caseira, né? Isso. Mas você sempre trabalhou? Eu trabalhei, trabalhei de roça já. De tudo um pouco eu sei fazer de roça. Não deu, foi pra fazer a casa ainda, né? É, não deu, porque não dava, viu? Aí mesmo naquele tempo a mãe ia sozinha, era muito difícil. Podia fazer, mas era com ajuda de um e outro. Aí nem todos tinham como dar uma ajuda, né? Cuidar da casa e cuidar dos meninos e trabalhar. Isso era tudo que você tinha que fazer, né? É. Exatamente. Mas você continua lavando roupa ainda pras pessoas ou não? Não, deu uma parada agora. Até por conta da pandemia mesmo, né? Isso, mas aqui a colher me ajuda, me dá uma carninha, me dá uma mistura pra comer. Quem é? A minha vizinha. É? Me ajuda. Que era que você lavava a roupa pra ela? Isso. Né? É. Ah, que bom, que ela continua lhe ajudando, né? Sempre ela me ajuda, quando ela quer me dar alguma corra, ela manda me chamar, eu vou até... A minha irmã das cajadas, aquele de... Ah, aquele balde de cajá. Hoje não tem cajá hoje. Tem não. Hoje não tem não. Exatamente. Cajá é bom, suco, né? É. Os meninos gostam também. Vou dar um recado da nossa amiga... A nossa amiga Angélica, a nossa amiga Angélica, a nossa amiga Angélica de São Paulo. Ela mandou pra você 140 reais. Ela disse pra você comprar mistura, o que você estiver precisando. Obrigada. Confira o dinheiro. Confira. A nossa amiga Angélica de São Paulo. Muito obrigado, nossa amiga. É 140 reais pra você comprar de mistura, comprar de... Aqui. Trocar o gás não dá pra trocar porque você não tem o bujão, né? É. Não tem o bujão, mas eu agradeço muito a ela por esse dinheiro, a dona Angélica, porque... A gente tem que agradecer a todos, né? Por causa que, se não fosse por eles, né? Eu não tava ganhando essas coisas. E também, eu não tinha tanta visualização no meu vídeo como eu tenho. Exatamente. É, porque se não fosse por eles, eu agradeço muito, de coração. Agradeço a todos mesmo. E eu vou guardando os envelopes tudinho. Você vai guardando os envelopes, né? Vou. Anotei o nome da dona Isabel também, que é pra mim lembrar das pessoas que estão me ajudando. É. Dessas pessoas, o coração enorme aí que não mede esforço pra ajudar, né? Pra ajudar as pessoas que realmente estão precisando, né? É. Que nem você falou, seu esposo continua trabalhando na roça, porque tá arrumando, serve a diária de 30 reais, né? É. Até pra pagar aquelas contas que você tava atrasada. Isso. Que agora começou a entrar em cesta básica pra você. Você diz, eu não vou, tô mais comprando, mas nós temos que pagar lá o mercado, né? Lá a quitanda, a bodega, né? Isso. Que foi comprado, né? Isso. Exatamente, é isso mesmo. E que continue assim, né, Tânia? É. Deus, Deus é de me ajudar e ajudar todos que precisam, que tudo vai dar certo. Seu filho menor tem quantos anos? Tem cinco. Cinco anos, o menorzinho, né? Tem cinco anos. São três dentro de casa, três filhos, né? Isso. Aí você diz que já tem um de maior, você diz que até é avó, né? Sou avó. Minha netinha tem um ano. Tem um ano sua netinha. Que coisa boa, né? Pois é isso mesmo. A gente vai ficar por aqui. Foi mais um vídeo aí pro canal Chico Web. Web, meu, muito obrigado a todos vocês. Quer falar alguma coisa pros nossos amigos? Antoinha. Eu quero agradecer a todos que comentam no meu vídeo, que me assistem e que me ajudam de qualquer forma, dando força, dando as palavras a mim. Eu quero agradecer de fundo no meu coração a todos. Muito obrigado a todos vocês. Você que não é inscrito no canal, que se inscreva, deixando seu joinha. É, porque é muito bom. Pra fortalecer o nosso trabalho, né? Isso, isso. O nosso trabalho ficar bem mais forte. Em nome de todos esses amigos aí que nos assistem. Meu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, Tânia. Tchau, que Deus abençoe.